Olá bem-vindos, antes de ir ao vídeo deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. A atriz Maísa Silva numa rede social compartilhou uma galeria de fotos em Algarve, no extremo sul de Portugal. Em barco de luxo, a Nova Global apostou em um biquíni listrado e colecionou elogios. Perfeita você é minha alma gêmea, toda natural, bonita pra caramba, muito maravilhosa, deusa, muito bela e gata, dispararam os seguidores. Recentemente Maísa foi assunto nacional após anunciar sua contratação com a Globo, além de participar da nova novela das seis, Garota do Momento, como a grande vilã da história. Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, a atriz será filha de Fábio Assunção. Inúmeros famosos vibraram com Maísa na emissora carioca, inclusive Larissa Manuela, que havia recebido o convite para a mesma novela. Recentemente foi divulgada a participação de Maísa, e estamos muito felizes por ela. Ela é nossa amiga, e vibramos muito com suas conquistas. Estamos muito contentes e trocando figurinhas, já que é uma novela das seis. Maísa é uma pessoa super próxima a mim, com quem já trabalhei e com quem André Luiz Trambaz, marido também já trabalhou comentou. Obrigada por assistir não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.